Sabe que eu gosto de falar da Ambientare aqui no programa? Porque é sempre bom a gente indicar quem tem muito estoque. Como a Ambientare é especialista em pisos, revestimentos, ela trabalha com as melhores marcas do mercado. Então tudo que é top de linha, você vai encontrar na Ambientare aqui em Rio Claro. E sempre com o melhor preço, porque ela tem muito estoque, inclusive pronta entrega, viu? Eu vou mostrar para você alguns exemplos de preços espetaculares neste aniversário da Ambientare. Faixas, olha que oportunidade, maravilhosas, apenas R$ 18,90. Você coloca uma faixa, olha, pode até ser um revestimento branco, simples ou um cinza, você coloca uma faixa, dá um toque todo especial, um up no ambiente, né? Só que não para por aí não, viu? Vem cá que eu vou te mostrar. Porcelanato, verdadeiros achados aqui na Ambientare em Rio Claro, hein? Ó, este maravilhoso de R$ 39,90 por R$ 29,90 o metro quadrado. E tá lindo, hein? Você já pensou este porcelanato no ambiente que você está planejando, que você está aí reformando? E tem mais um detalhe, viu? Comprando o seu piso, revestimento ou móveis planejados aqui na Ambientare, você ganha o projeto de paginação em 2D, maquete eletrônica em 3D e medição da obra. Coisa assim maravilhosa, porque você vai ver o seu ambiente e como vai ficar. Este outro aqui, olha, também R$ 29,90, é mais que uma oportunidade, é um preço assim excepcional, que vale a pena, não só você de Rio Claro, mas você de Piracicaba, de Limeira, de Araras, da região toda, comprar o material da sua obra de acabamento aqui na Ambientare, principalmente agora no aniversário. Depois tem outras opções aqui, olha, também com preços excelentes. E aqui, mais uma oportunidade especial, olha que preço fantástico este. É um revestimento Monte Bianco de R$ 49,90 por R$ 39,90. Olha que oportunidade, fantástica, né? Depois tem mais aqui para você escolher, de acordo com o seu gosto. E aí, eu vou para essa linha da Eucaflor, que está fazendo o maior sucesso aqui na Ambientare. Porque está com preço ótimo e tem, assim, um efeito, né? Muito bonito em qualquer obra, olha. Piso laminado Eucatex, Eucaflor, a partir de R$ 42,90 m². Excepcional este preço, né? E além dessa linha da Eucaflor, que faz o maior sucesso, dos pisos, revestimentos, você pode fazer o seu ambiente planejado aqui na Ambientare. Vamos lá para a cozinha que eu vou te mostrar. Não só a cozinha planejada, faz a casa toda aqui na Ambientare. Porque você coloca num pacote só e a Ambientare facilita o pagamento. Por exemplo, se você comprar aqui a sua cozinha planejada, você pode fazer tudo em até 12 vezes. Aí os pisos, os revestimentos, você parcela também, faz um pacote só. E, inclusive, você pode colocar na sua cozinha planejada, você pode incluir no seu projeto, alguns itens essenciais. Como, por exemplo, olha, a coifa, você pode incluir. O fogão, olha, com vários modelos em fogões, você encontra aqui na Ambientare. Você pode incluir a pia, os acessórios, enfim. Na Ambientare, você faz todos os seus ambientes. Ambientare, pisos e revestimentos. Aqui em Rio Claro, 5 anos de aniversário, com o melhor preço, com qualidade, com muita variedade. E aquele atendimento, amigos, sem comentários. O atendimento da Ambientare é sensacional. Ah, mas eu tô longe. A Ambientare vai cobrar frete? Não cobre. Ela entrega em toda a região, sem cobrança de frete. Ambientare, pisos e revestimentos. 5 anos de muito sucesso, atendendo bem, com o melhor preço da região. Pode vir, você vai me contar depois. Aqui na Rua 14, em Rio Claro, número 2081. Pode ligar também. Olha, eu não posso ir até as 18 horas. Você pode me esperar? Telefone é o 1935252900. Aniversário da Ambientare imperdível. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho